Desde sempre gráficos é uma coisa muito impactante dentro dos jogos. Até por isso as empresas de videogames cada vez mais vêm desenvolvendo seus hardwares para conseguir jogos com gráficos cada vez mais impressionantes. Enquanto as empresas de jogos e desenvolvedoras de games vêm desenvolvendo seus softwares para conseguir explorar cada vez mais o hardware dos videogames e PCs. Pensando nesse impacto que os gráficos têm nos jogos, nós decidimos trazer um vídeo com os 20 jogos com gráficos mais realistas da história do videogame. Então não esquece de deixar o likezão e se inscrever no canal e ativar o sininho porque a gente vai começar a nossa lista agora. Red Dead Redemption 2 se passa no Velho Oeste em 1899. O jogo segue a história de Arthur Morgan, um fora da lei, membro da gangue Van Der Leyen. O jogo tem mundo aberto e gráficos impressionantes com detalhes que você só percebe vendo algum vídeo do YouTube que demonstra eles porque é quase imperceptível durante o jogo, mas o que importa é que eles estão lá. The Last of Us Part 1 é um jogo linear com foco na história e nos envolvimentos dos personagens. E você pode até estranhar esse jogo tá aqui na lista já que ele é bem antigo, porém, desde aquela época até atualmente o jogo continua tendo gráficos lindíssimos. Mas não é só isso, o jogo recebeu um remaster quando sua versão para PC foi lançada que deixou seus gráficos ainda mais impressionantes. O jogo é muito lindo e durante o combate você consegue ver tantos detalhes ali da ação que chega a ser impressionante. Poucos jogos na história conseguiram trazer a qualidade e a beleza de The Last of Us. Lançado esse ano, Resident Evil Remake é o título mais recente da franquia de jogos de ação e terror da Capcom. A história todo mundo já conhece, porém, vale a pena sempre lembrar. O jogador assume o papel de Leon, um ex-intregante do departamento de polícia de Raccoon City e tem uma missão de resgatar a terrível Ashley, a filha do presidente dos Estados Unidos que só sabe encher a paciência. Resident Evil 4 já era um dos jogos mais bonitos da geração de PS2 e, obviamente, a Capcom não queria decepcionar os seus fãs, então fizeram gráficos impressionantes para o remake. Seqüência de Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West é um RPG onde o jogador assume o papel de Eloy, uma jovem que é uma caçadora guerreira e habilidosa. Eloy viaja para o oeste, para a América de um futuro distante, para enfrentar uma fronteira majestosa, porém perigosa, onde enfrentará máquinas inspiradoras e novas ameaças misteriosas. Esse jogo foi tão impressionante que os fãs conseguiram ver detalhes mínimos como pelugens no rosto da Eloy. Os gráficos desse jogo são muito bonitos, seja durante a ação ou fora dela. Sem dúvida, é um jogo que merecia muito estar nessa lista e é por isso que ele está. Agora, uma polêmica, que talvez muitos não vão concordar. Porém, eu acho os gráficos desse game muito bonito. Cyberpunk 2077 é um jogo de RPG e ação de mundo aberto. O jogo se passa na fictícia Nike Theory, hein, no ano de 2077. Os jogadores assumem o papel de ver um mercenário fora da lei que busca um implante único que é a chave para a imortalidade. Os gráficos desse jogo são impressionantes. Apesar de todos os problemas que esse jogo enfrentou, uma coisa que sempre se destacou nele foi seus gráficos, que são impressionantes desde o seu lançamento, com um destaque muito importante para os reflexos e iluminação do game, que são muito fodas. Além do detalhamento dentro do jogo que a CD Project Red trouxe. Ambientado em um mundo pós-apocalíptico, Metro Exodus é um jogo de tiro em primeira pessoa que conta com gráficos impressionantes e uma narrativa bastante envolvente. Enquadrado no gênero de terror e sobrevivência, além da campanha principal, Metro Exodus também apresenta uma variedade de conteúdo de final de jogo, incluindo másboas geradas processualmente, conteúdo PVP e um sistema sazonal que apresenta novos desafios e recompensas. Além de conseguir gráficos incríveis numa grande variedade de coisas diferentes, eu digo entre cenários e inimigos, que são totalmente diferentes uns dos outros e ainda assim conseguem ser sensacionais. Outro jogo que parece mais um filme é Call of Duty Modern Warfare. O jogo apresenta uma campanha para um jogador single play e também modos de multijogador competitivo. A campanha traz momentos incríveis onde você duvida realmente estar em um jogo, parece que gravaram uma guerra e que você está ali no meio controlando um personagem. É incrível a qualidade dos gráficos desse jogo, que inclusive foi lançado nesse ano. Já falamos da parte 1 que é incrível, mas não podemos deixar de falar da 2, trazendo um plus. The Last of Us Parte 2 passa-se 5 anos após o evento do primeiro jogo. O jogador assume mais uma vez o papel de Ellie, que hoje tem 19 anos. O jogo segue a jornada de Ellie, enquanto ela busca por vingança por um evento devastador que a deixou arrasada. Esse jogo é sem dúvida um dos jogos mais bonitos do mundo, trazendo gráficos impressionantes que deixam qualquer um de boca aberta. É só jogar no YouTube que você consegue ver alguns detalhes que ninguém tinha reparado e que são extremamente impressionantes. Agora um jogo que não é tão comum assim e se passa em um futuro próximo, onde a Aliança Continental-Uceana, forças aliadas do Estado Independente, estão envolvidas em uma guerra pelo continente useano. Ace Combat 7 Skyano coloca você no papel de Tiger, um piloto da Força Aérea que é acusado de cometer um crime hediondo durante uma missão e é enviado para uma unidade penal militar, Esquadrão Sobre-Excelente. Tiger deve limpar seu nome e provar sua inocência, enquanto luta ao lado do Esquadrão Sobre-Excelente para proteger o Seam-Dais-Efe, que é as forças aliadas do Estado Independente. Em God of War Ragnarok, Kratos e Atreus devem viajar pelos Nove Reinos em busca de respostas sobre Ragnarok. A profecia diz que os deuses nórdicos serão destruídos ao longo do caminho. Eles encontrarão novos aliados e inimigos e enfrentarão desafios que os forçarão a questionar tudo o que acreditam. A jogabilidade de God of War Ragnarok é semelhante à do jogo anterior, com foco no combate hack and slash e exploração de mundo aberto. Além disso, os gráficos continuam tão bonitos quanto o do jogo anterior, com pequenas melhoras. Nada que você vai falar, nossa, que diferença. Porém, vale lembrar que o jogo anterior já era muito bonito e muito à frente do seu tempo. Guns of Tsushima é um jogo centrado em combate, exploração e narrativa. O combate é um dos destaques do jogo, com um sistema de combate fluido e envolvente que permite ao jogador usar uma variedade de armas e habilidades para derrotar os inimigos. A exploração é outro aspecto importante do jogo, com mundo aberto e expansivo para os jogadores explorarem. O mundo de Ghost of Tsushima é cheio de segredos e itens escondidos para os jogadores encontrarem. Gráfico também não falta aqui. E o nosso primeiro jogo onde você vai utilizar espada e ter gráficos sensacionais é esse. Assassin's Creed Odyssey Assassin's Creed Odyssey se passa na Grécia Antiga e segue a história de Alexios, ou de Cassandra. Um mercenário ou mercenária, depende da sua escolha, que busca vingança pela morte de seus pais. Ao longo do caminho, eles se envolvem em uma guerra civil entre Atenas e Esparta e devem tomar decisões que irão moldar o futuro da Grécia. A jogabilidade de Assassin's Creed Odyssey é centrada em combate, exploração e narrativa. O combate é um dos destaques do jogo junto com seus gráficos, com um sistema de combate fluido e envolvente que permite ao jogador usar uma variedade de armas e habilidades para derrotar inimigos. E gráficos impressionantes que são de cair o queixo, com detalhes muito minuciosos durante o combate. Outro jogo que pode causar discordâncias dentro dessa lista é o The Rich E3, mas calma lá, eu posso explicar. A maioria das pessoas jogou esse jogo, sei lá, no Xbox One e pode ter uma impressão errada dos gráficos desse jogo. Mas quando você vê esse jogo rodando num PC de ponta, você percebe que realmente o trabalho deu muito certo e os gráficos são lindos. O jogo, como você já deve saber, é um RPG de ação de um mundo fantasioso e segue a história de Gerard de Rivia, um caçador de monstros conhecido como Witcher. Gerard está em busca para encontrar Ciri, uma jovem que pode ser a chave para salvar o mundo do Will Durante, uma horda de cavaleiros fantasmagóricos. Eu não preciso falar muito sobre a jogabilidade, esse jogo não fez o sucesso que fez à toa. Ele é impressionante no geral e também quando você separa por pontos como gráficos, jogabilidade, história, tudo nesse jogo é bom e se você gosta de RPG, é obrigatório estar na sua lista. Um jogo que não pode faltar quando assuntos são gráficos realistas, mas não apenas por ter gráficos bonitos como os outros acima, e sim por ter o mundo inteiro nele, é o Flight Simulator. Eu falo muito desse jogo aqui no canal e vezes ou outras pessoas discordam, falando que ele não deveria aparecer tanto porque não sei o que, mas cara, é incrível o jogo até o mundo inteiro, mas o mundo real mesmo, em 3D, isso é muito foda. Usando aeronaves altamente detalhadas ainda por cima, você pode explorar o planeta inteiro. Os jogadores podem escolher entre uma variedade de aeronaves que são inclusive muito bonitas e contam com gráficos sensacionais, incluindo aviões comerciais, jatos privados, helicópteros e até outros tipos de aeronave aleatórias por aí. A jogabilidade do game é centrada no voo e você pode contar com detalhes muito realistas também nesse quesito, como por exemplo alguns detalhes do avião, inclusive sendo um jogo que é usado como simulador de voo para pilotos. Um jogo recente, mas nem tanto, Halo Infinity se passa em Zeta Raylo, um anel artificial que serve de base para bandidos, uma facção de humanos renegados. O jogador controla Master Chief e deve derrotar os bandidos e encontrar a inteligência artificial Cortana, desaparecida após os eventos de Halo 5. A jogabilidade de Halo é centrada no combate, exploração e narrativa e os gráficos são uma belezura, com detalhes muito impressionantes em relação à iluminação do jogo e personagens, que são ali feitos com aquelas armaduras muito bonitas, mas a luz refletindo. Cara, é foda, esse jogo é muito lindo. Por isso, eu sempre sinto ele quando o assunto são jogos com gráficos bonitos. Bom, e não poderia faltar um queridinho que foi lançado esse ano. Halo Wake 2 tem uma jogabilidade centrada no combate, exploração e narrativa. O jogo é um dos lançamentos destaques desse ano, com um sistema de combate fluido e envolvente, que permite ao jogador usar uma variedade de armas e habilidades para derrotar os inimigos. Além disso, a gente não pode esquecer de citar os gráficos desse jogo, que requisitam de um PC muito forte para rodar, porque são extremamente bonitos e bem feitos, com muitos detalhes e uma variedade incrível de coisas ali nos ambientes, de itens, de detalhes mesmo, dentro dos ambientes de cada lugarzinho desse jogo. Ele consegue trazer uma estética obscura, tudo muito escuro, precisando ali da iluminação para derrotar os inimigos. Porém, mesmo no escuro, trazendo detalhes e sendo muito bonito. Por isso, esse jogo não poderia faltar aqui. Agora, um jogo que talvez vocês estivessem sentindo muita falta, mas, obviamente, não ia faltar nessa lista. Na verdade, um jogo não, dois jogos. Forza Motorsport 18 e Forza Horizon 5. Dois jogos da franquia Forza, mas que tem temáticas um pouco diferentes. Um jogo é mais aquela corrida amadora, que conta com o mundo aberto, um pouco diferente do padrão de jogos de corrida, enquanto o outro já é mais aquela corrida profissional, praticamente um simulador de corrida, sabe? Porém, os dois jogos contam com gráficos muito bons e são em quando o assunto são gráficos de qualidade. Além disso, a qualidade da gameplay desses jogos também é muito relevante, que deixam um ainda melhor para participar dessa lista, já que não tem apenas gráficos realistas, mas também são muito gostosos de jogar. E para finalizar, a gente vai fazer uma menção honrosa a um jogo que não foi lançado ainda, com o nome Unrecord. O jogador controla um agente secreto que deve investigar uma misteriosa organização conhecida como The Rocket Keepers. A organização está coletando informações sobre pessoas comuns e usando essas informações para manipular o mundo. A história do Unrecord é muito envolvente e cheia de reviravoltas. E o jogo conta com gráficos extremamente realistas. Parece mesmo que você está vendo a vida real ali passar na frente da sua tela. Esse jogo não entra na lista porque ele não foi lançado ainda. E como aqui são os jogos mais realistas lançados até atualmente, eu não posso colocar ele como um tópico aqui e tal. Porém, ele merecia uma menção honrosa porque parece estar vindo muito foda. Bom pessoal, essa é a lista de jogos realistas que eu separei para vocês. Faltou algum aqui? Se tiver faltado, me contem nos comentários. Se você gostou dessa lista, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações, beleza? Deixa o like aí também para dar aquela moralzinha para a gente. No mais é isso. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Eu sou o Assis e esse foi mais um vídeo aqui no canal GameX. Valeu, falou e fui!